Aí patrão, Clownessita aceita o fete agora hein Mas se liga nesse som do molejão Vai ficar bom demais Saí pra dançar com você Num baile black soul Todo mundo dançava com prazer E tinha casa, vida abaixo Você me deixou no meio do salão Não entendi a sua decisão Você me disse que não sabia dançar E eu resolvi que eu vou te ensinar É, ah, sim Dois pra lá É, ah, sim Dois pra cá É, ah, sim Vamos lá É, ah, sim Então tá Balança a gozeira, não deixa a rosa cair Vem na minha praia que a gente vai se divertir Tô gostando de ver, você aprendeu rapidinho Por isso que você vai dizer, eu quero saber Quem falou que você é um pé de chinelo Quem falou que você é um pé de chinelo Quem falou que você é um pé de chinelo Quem falou que você é um pé de chinelo Pa, 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 pa Todo mundo dançava com prazer E tinha casal que dava show Você me deixou no meio do salão Não me entendia a sua decisão Você me disse que não sabia dançar E eu resolvi que eu vou te ensinar É, ah, sim, dois pra lá É, ah, sim, dois pra cá É, ah, sim, vamos lá É, ah, sim, então tá Balança a roteira, não deixa a rosa cair Vem na minha praia que a gente vai se divertir Tô gostando de ver, você aprendeu rapidinho Por isso você vai dizer, eu quero saber Quem falou que você é um pé de chinelo? Quem falou que você é um pé de chinelo? Quem falou que você é um pé de chinelo? Quem falou que você é um pé de chinelo? Que lindo Que gostoso, maravilhoso Segura uma legenda